César, tem mais uma estourada, duas e três aqui ó, e o filtro aqui ó, vou ver se eu acho um aqui, esse aqui não presta mais não, três mangueiras estouradas aí ó, fica debaixo do motor aí, fora aquela lá tem mais três, amanhã eu finalizo aí, vou ver quanto é que vai ficar essa mangueira aí, vou correr atrás do filtro aí, já tá tudo